Olá pessoal Aqui é Cleome Estarei mostrando nesse tutorial Como vocês fazem Para criar um pendrive bootável Entendeu? Bem, o programa que a gente vai usar É esse daqui Ele se chama Win2Flash Eu vou estar disponibilizando um link Para você estar baixando ele Está ok? Bem, a gente vai executar ele Ok Pessoal, aí vocês vão fazer o seguinte Vão colocar CD, instalação do Windows Ok? Ou DVD E o pendrive Lembrando que o pendrive Tem que estar Limpo Não pode ter nenhum arquivo Porque senão ele vai Esse programa vai fazer Vai formatar o seu pendrive Então se você tiver algum arquivo no pendrive Pode ser que perdo Entendeu? Aqui a gente vai Deixa aqui mesmo Ok? Bota aqui em Bem-vindos A gente vem aqui Certo A gente vai em próximo Beleza Aqui a gente vai procurar Onde o CD do Windows está Ou pode trazer também uma imagem disso Aqui Desculpa pela voz aí pessoal Que eu tomei roubo E programas Desculpa Ok? Se eu dar um ok Aqui é onde Meu Windows está E aqui para onde Vai ser instalado Aqui na casa do meu pendrive O pendrive não Descutei Ok? Feito isso a gente vai dar um Prosseguir aqui Aí vai aparecer aqui Eu aceito os termos Prosseguir aqui Aqui é um aviso Que vai formatar O que todos os dados Descutei Se tiver ok Se tiver ok E ele vai carregar aqui pessoal Eu vou dar um pause aqui Certo? Que ele vai demorar um pouco Mas é só você esperar ele carregar Tá certo? A gente já retorna A nossa videoaula Vou dar um pause e já acontece E aí pessoal Retomando aqui Então dando continuidade Bem O meu já carregou todo Concluiu Só aqui o próximo Isso aí Fechar aqui Beleza? A gente vai dar uma conferida aqui Como ficou Aqui no pendrive Tá aí pessoal O seu pendrive bootável Ok? Aí você Formatar com ele Com o pendrive Vocês acessam É... Reiniciar o computador Pressionar a del Para entrar no setup Aí bota na opção de boot É... Dar o boot pelo pendrive Beleza? Valeu Qualquer dúvida Pode postar no canal Que estarei respondendo Até a próxima videoaula Tchau Tchau Tchau